E agora sim, a gente volta completo, edição especial, a gente mostrando essa cobertura para você ali do shopping popular, desse incêndio de grandes proporções. Vamos mostrar novamente as imagens para você, imagens de drone, que a gente consegue ter essa visão do alto, muita fumaça ainda. Essa imagem nós mostramos para você, imagens do Marcelo Souza. Temos também outras imagens que mostram o momento do incêndio, que começou na madrugada, por volta das duas da manhã, olha só, várias imagens chegaram aqui para a gente, o pessoal que passava por ali conseguiu registrar. Essa imagem é muito forte, ela mostra o momento em que a estrutura vai ao chão por conta do incêndio, do fogo, de grandes proporções ali esse incêndio no shopping popular. Muitos trabalhadores que estão sem chão, era o ganha-pão, mais de 600 comerciantes, lojistas que atuavam ali no shopping popular. Um espaço muito importante que movimenta a economia, não só da nossa capital, mas também do Estado, também. Então, é um espaço muito importante que a gente acompanha e traz os detalhes para você. Cleto, a gente encerra com você, tá? Daí desse espaço no Porto, do shopping popular, é com você. Obrigado, Gleice. Eu estou aqui com a Major Marielle, inclusive nós tivemos acesso para cruzar um pouco a faixa zebrada, estamos distantes ainda, em segurança. Então, só para passar essa sensação ao telespectador de como ficou, ainda tem muita fumaça, né? Nesse momento, o Corpo de Bombeiros, ele continua, inclusive, trabalhando. A imprensa está toda aqui, o trânsito nesta via da Prainha está interditado, então só outra via está funcionando. Mas a gente consegue ver cenário de destruição, né? Concreto que veio abaixo, o telhado também. A gente vê a estrutura de gesso, por exemplo, que tinha na fachada, né? A fachada, ela era decorada aí com essa estrutura de gesso. Bom, todas as informações nos nossos portais, no Primeira Página, G1 Mato Grosso. Nós vamos continuar acompanhando este assunto ao longo do dia, da semana e também do mês. É um trabalho incansável, inclusive, deixar os parabéns aqui aos militares do Corpo de Bombeiros, que estão desde a madrugada trabalhando para conter esse incêndio. Um abraço a todos e uma boa semana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí